Você agora vai decidir Qual é de nós dois que será o homem Que você quer para viver Ah, se não fosse continuar Você me encontra durante o dia Enquanto a noite tem que voltar Se eu tiver, tu és camisa E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas o amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida consentirei Valeu, avi!